Mas eu vou deixar ele falar qual é o papel dele aqui no secretariado. Olá minha gente, muito obrigado por esse espaço, Nathaniel. Eu desempenho aqui um trabalho importantíssimo, que é a aplicabilidade das políticas públicas de promoção da igualdade racial e da assistência social. Também, né? Não dá pra ver de longe, tá lá do outro lado do... Ah, como é que eu já sei? Ó, 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 olha isso. PEDAÇO AFRICANO Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Nathaniel Guame do canal PEDAÇO AFRICANO. Este que é o meu, que é o teu, que é o nosso PEDAÇO AFRICANO. Agradecer aqui a família do Wendel por me dar um convite aqui pra vir conhecer a família deles. Neste vídeo eu vou tentar fazer uma surpresa pra uma família de motorhome que escreveu pra mim lá no Instagram. E também, se Deus quiser, este vídeo vai terminar num lugar maravilhoso. Mas agora vamos descer e também vou tentar vos mostrar o marco zero do Brasil, que eu fui lá mas não consegui ver. Então, vocês desse lado vão poder conhecer o meio do Brasil, onde é declarado o meio do Brasil. Eu fui pra lá mas não tinha esse conhecimento. Agora vou lá pra poder vos mostrar também. Então já aproveita, deixa teu like, comenta que é importante isso pra o YouTube entender que este vídeo tá bom. E se é novo, se inscreva. Vamos crescer essa família a caminho de 200 mil inscritos, graças a Deus. Que bom, né? Muito obrigado a todos vocês e vamos ao vídeo. O nome dessa galera chama-se Pegada Itinerantes. Eles viram que eu cheguei próximo do motorhome deles. Eu também não sabia que eram eles naquele motorhome. Eles só foram repostar no Instagram. Meu Deus, o Nathaniel passou daqui e nós não tivemos prazer de conhecer ele. Eu também não tive prazer de conhecer ele. Eles nem imaginam que eu vou dar uma saltada lá. Eu espero que eles ainda estejam lá, né? Porque eles acabavam de chegar também e me mandaram um convite aqui. Ah, se tiver um tempinho aí a gente faz uma collab. Mas agora eu vou fazer uma surpresa pra eles. Simbora! Chegamos um pouco à noite, meus amigos. Mas é um lugar que eu queria muito conhecer. Eu vou te mostrar. Exatamente no mapa, né? Se você olhar aí, o Tocantins fica no meio do Brasil. E exatamente no meio do Brasil é onde colocaram este monumento que vocês estão a ver. Então é um lugar super querido pelos turistas que chegam por aqui. O geodésico é a ciência que é usada para poder medir o meio... O meio de uma terra, né? Bom, pessoal, vocês lembram que eu disse que queria fazer uma surpresa bem aqui no parque para a família de pegadas itinerantes. Acho que é isso, né? Que é uma galera que eu filmei o motorhome deles e lá foram comentar no canal, né? Então, parece que o motorhome deles está ali. O lugar está com luz acesa, né? Eles devem estar lá dentro. Eu espero que eles estejam lá. Vou fazer uma mini surpresa para eles ali. Estou aqui com a família do Wendel. Parece que tem alguém lá. Já vimos os gatinhos. Eles estão sempre com gatinhos lá dentro, um monte. Tem ninguém, não? Entra aí. Tem? Tem? Tem. Vem na porta ali para ver o povo. Bora. Oi, de casa. Olá. Tem um gato para mim? E aí? Tudo bem? Tudo bem? Que prazer, hein? Que prazer. Que prazer. Que prazer. Que da hora. Eu pensei que não ia estar aqui, não. Tudo bem? Que prazer. Tudo bem? Tudo certo? Eu vi ganhar um gato e uma tatuagem. Pode ser isso. Pode ser. O gato a gente não garante. É, a tatuagem até está por fazer. Ah, o gato a gente não dá, não vende. Ah. Ah, o prazer. Então, pessoal, aqui, depois de uma hora de um papo, voltei de novo gravando aqui. Aqui, prazer, Fernando. E aqui, Camis. Opa, prazer em conhecer vocês, né? Então, que bom que o YouTube, né? Une as pessoas, faz conhecer outras pessoas por aí. Nesse caso, então, sou muito grato também por isso. E agora, me convidaram pra conhecer o motorhome deles, né? Isso. A vida real do motorhome. A vida real. Bagunçado, gente. Bora ver esse negócio. Mas pode ir pra lá. Caraca, eu já vi que aqui só tá quente aqui fora, mas aqui tá frio. Olha só, começamos logo ali com... Logo com bagunça. Ah, com bagunça é coisa boa. Olha aí, o ar. O ar-condicionado. Não, é uma casa. É. É um apartamento. É bem espaçoso. Agora, agora, vem a vontade de ter o motorhome. Agora veio. Olha só, pessoal. A janta tá na mesa. A janta tá na mesa. Olha só. Aqui é a parte dos fogões, né? É, sim. Aqui a gente tem nossa cozinha, né? Com a bagunça. Bagunça, tudo bagunça. A gente não estava esperando o vizinho. Ah, eu falei, vou fazer uma surpresa pra ele. Ah, pera aí que eu vou lá. Quando a gente espera a visita, a gente arruma um pouco. É verdade. Eu também faço isso. Eu também faço isso. Quando espera alguma coisa aí, eu arrumo, né? É verdade. Mas é muito bom também pra ver a vida real que não... Não é só estar arrumado. É do mesmo jeito que uma casa normal e tal. É verdade. Tem todos os perenhos aí. Então, essa é a... Aqui é a nossa cama. Mas ela abre assim, ó. Puxa, vem até aqui. Até aqui? Então é uma cama... Fica grandona. Uma cama? É. E a maioria das coisas que tem aqui é pra gatos. Aqui tem cama de gato. Aqui tem cama de gato. Lá fora tem cama de gato. Eita. Tem cama de gato pra todo lado. Se vocês ficarem aí sem querer esse motorhome, parceira, dá eu parcelar pra ver se... Se a gente for vender um dia, a gente te avisa. A gente faz um desconto. A gente faz um desconto. É verdade. Um descontal, né? Puxa, olha só esse gato. Esse é aqui, tia. Ih. Cinza. Eu nunca vi. Cinza. Preta branca é essa aqui. Ah, sim. Essa que tá pedindo carinho aqui, ó. Pessoal, ali eles têm cinco gatos por aqui. Cinco gatos. Ó, tudo que você imagina que pode ter numa casa, tem aqui, né? Tem aqui. Tem fogão. Tem fogão. O bote de uma casinha dessa parece aquelas casinhas de criança, né? Parece. Tipo, parece aquele sonho de criança de fazer uma casinha. É verdade. Aqui se realiza no favor. É verdade. É, olha só. Aqui é um lugar de colocar as frutas. Temos aqui. Aqui acho que ficam pratos, né? Aqui. Aqui a gente guarda. Tem alguns medicamentos. Ali tem comida. Do lado de lá também tem comida. Aqui é um guarda-roupa. As roupas do Fer vem aqui. As minhas roupas ficam aqui, ó. Ah, dentro dessa almofada. É uma almofada. É uma almofada. Ah, mentira. É uma almofada de gato, ó. Sério. O pessoal ali já ama um gato que tudo é gato aqui, ó. Tudo é gato. Sacolinha de gato. Foto de gato. Cama de gato. E olha onde é que os gatos ficam. Ficam aqui fora. Na brisa. Não, olha só ele. Um gatinho. Então, se tiver mais um gato pra doar, já sabe onde entregar, né? Não, a gente não aceita mais gatos. Não. Tem muito gato aqui. Eu vim com os 10 lá fora. Não. A gente vai cuidar com muito carinho. Mas se ficar aqui, a gente já não aceita mais gato. Tem muito gato. Então, lá é o cockpit, lá. Aqui é o cockpit, aqui fica o banheiro, onde a gente toma banho, faz as nossas necessidades. Ah, aqui. É. Ah, coisa boa. É, isso aí. E ali é a frente. E aqui é a cabine, né? É a cabine dos pilotos. Dos pilotos aí. Pilotos e copilote. Coisa de gato também, ó? É. Olha só, o gato já tá lá na frente, lá. Querendo dar partida. É. Olha só aqui. As comidas pro gato e tal. Então, são bem cuidados os gatos. Maravilha demais. E aqui a porta virou um espelho, já que eles também são tatuadores e tal. A Camila é tatuadora. Aham. E ela faz tatuagem na estrada também. Dá pra colocar aqui? Dá. Eu acho que não vai se ver, não. Claro que dá. Não. É muito preto, cara. Um pouco vai aparecer. Um pouquinho. Ai, mãe. Olha só. Aqui é o controladores, né? Isso. Os controladores de carga. Aqui embaixo, aqui tem as nossas baterias, ó. Aqui? É. Aqui embaixo, olha lá. Olha lá. Mais bagunça. Isso é. Tá vendo? Ó, baterias. Uma, duas, três. Três baterias. É. É só um sonho mesmo. É só um sonho. A parte mais difícil tá aqui, né? Vai. Baterias, iluminação, pra ter o motorhome. A parte mais cara, com certeza, tá aqui, né? É. E o que deixa de... Tipo, de diga pra quem quer ter o motorhome. Porque a maioria, eu percebi que o brasileiro ama o motorhome mesmo. Eu amo assim. Ó, tem que ter um aporte inicial. Não é um... Uma coisa fácil de se conquistar, né? Não é todo brasileiro que vai conseguir se conquistar. Tem que guardar dinheiro, né? Tem que guardar um dinheiro pra você ter esse investimento inicial. Obviamente que se você quiser uma Kombi, você vai gastar muito menos do que um micro-ônibus, muito menos que num ônibus grande. E a dica é juntar o máximo de dinheiro que conseguir, pra quando você iniciar o projeto e cair na estrada, você ter ainda uma sobra de dinheiro pra conseguir viver na estrada. Conseguir se manter, é. Pelo menos por um tempo, até você se situar, ver se você gosta, até você conseguir gerar uma fonte de renda na estrada, né? Que é importante também, né? Assim como... Nathanael tem aí o YouTube, a gente também tem o nosso YouTube. Demorou pra vingar, mas depois que vingou, a gente consegue viver só com o dinheiro do YouTube e das tatuagens. Uhum. Então, é a dica que eu dou, é se planejar financeiramente, que é uma etapa super importante pra quem quer ter o motorhome. A parte financeira é super importante mesmo. Legal. Essa dica, na verdade, não era pra ele só, não. É pra mim também. É, com certeza. Com certeza. É pra mim também, se eu quiser, no futuro... Você já é viajante. Já, né? Então só falta ter uma casa. Se a hora tiver, vai te dar uma liberdade muito grande. É, verdade. Pra você poder ir pra onde quiser, fazer o que quiser, dar o tempo que quiser em cada local. É verdade, é. Né? É muito bom. Ó, alguém ofereceu uma pintura pra alguém aqui com um gato. Dá pra ver, não é? Ah, esse é o gatinho. Ó, coisa boa. É essa gatinha aqui. Ah, ela tá lá fora. É aquela gatinha preta e branca. É a gatinha preta e branca. Ah, preta e branca. É a cola ali. Opa. Então, pessoal, eles também têm um canal lá no YouTube. Pra quem quer acompanhar aventuras deles aqui, que fazem... Pegadas itinerantes. Pegadas itinerantes. Sim. É isso aí, pessoal. Mostra a nossa rotina, como que é uma vida com cinco gatos na estrada. É meio doideira, mas é muito boa. Então, se vocês gostam de pets, gostam de gente tatuada, gente meio maluca, assim, vai pra lá. É isso aí. Ficou aqui a dica pra vocês seguirem esse casal maravilhoso aqui, que também acabou de tomar o fora. É. Que coisa chata, né? Mandaram a gente embora aqui, pessoal, onde a gente tá estacionado. Mas tudo bem, faz parte. Acontece também quando tem motorhome. O motorhome tá acostumado a ser expulso dos lugares. Sim, você tem que tá com a cabeça, tipo... É. É, tem que tá com a cabeça boa. Sim, boa pra fazer isso. Pra fazer canal, você tem que tá com a cabeça boa pra ter motorhome, cabeça boa mesmo, porque não é assim tão fácil, não. Não é tão simples assim, né? Como parece. Foi um prazer conhecer vocês. Ternel. Seu tempo... Prazer, viu? Eu acho que amanhã ainda vamos se ver. Acho que sim. Tomara. É. Vamos queimar uma carne, né? É. Fazer churrasquinho. É isso aí. Eita. Um abraço aqui. Prazer, viu? Prazer foi todo meu. Adoramos conhecer vocês. Eu também adorrei conhecer vocês e a vossa casa. Ah, deixa eu ligar. Coisa boa. Se a gente for pra Moçambique, a gente tem como fazer uma família lá? Você tem alguém pra indicar? Tem. Alguém pra indicar? Aqui? Ah, então tá bom. Alguém pra indicar? Então se a gente algum dia for pra Moçambique, você dá pra minha força lá. A gente vai te chamar. Tem que chamar. Vou chegar de motorhome. Se der, a gente vai chegar de motorhome. É, Lu? Será? Dá pra chegar? Acho que deve. Ou a gente viaja pra lá e compra o motorhome. Igual na região. E monta. E monta lá de novo. Porque esse aqui faz a África. Porque esse aqui foi a gente que montou. Ah, é? Então pra montar um lá também é rapidinho. Dá um jeito. Montar um pra mim. Bora. Montar um pra mim. Bora. Obrigado, minha filha. É que é um prazer. Um prazer. Um prazer. Um prazer bem tranquilo, suave, né? Pessoas muito humildes também. Coisa boa. E a gente se vê amanhã. Com certeza. Com certeza. Dia seguinte, meus amigos. E viemos aqui na praia pra vir aqui se divertir com os amigos aqui do Pegadas Itinerantes e também a família do Wendel e também com o nosso amigo Tocantinense ali. Olha ele ali preparando. O pessoal da Pegada Itinerante tá por aqui já na diversão. É, já curtindo, né? Curtindo, né? É, curtindo o calorzão brasileiro aqui do Tocantins. É, isso aí. Eles também acabaram de chegar aqui em Tocantins. Já que falamos que amanhã iríamos vir aqui. Olha só. É uma praia bem boa, né? Um lago, neste caso, bem bom. Olha, ele ali brincando com o cachorro. Ele é fila do Wendel. E deste lado dá-se preparar um churrasco. O Tocantinense. É nóis. É raiz, raiz. É raiz, pé rachado. Pé rachado. Olha aí. Olha aí a carninha, ó. Olha a carninha aqui. Só um ouro, pai. É. E a churrascaria ali, começamos já há bom tempo. Já mudamos de três lugares a churrascaria aqui. Olha o Wendel ali. Olha atrás da sombra, né, pai? Ficar na sombra aí. Que delícia, hein? Só no grau. Só no grau. Oi pra Bahia aqui. Estamos aqui com um baiano. Tamo junto, viu? Tamo junto. Família maravilhosa aqui. Olha tudo, o pessoal lá curtindo. Ah, no Brasil tem que virar brasileiro, gente. Olha. Estamos aqui com uma mandioca, finagrete, uma carne aqui para o churrasco. Bom, pessoal. Depois do churrasco aqui surgiu uma lancha para conosco ir para uma ilha lá na frente. Vocês conseguem ver aquele negócio ali escuro, né? É uma ilha. Então daqui nós vamos sair para essa ilha. Até vou deixar meus chinelos, né? Aqui. Vou deixar meus chinelos ali. Porque vou entrar na água daqui a instantes. Olha só o pessoal todo animado, né? Hoje é dia das mães. Feliz dia das mães a todos aí. Esse vídeo vai sair atrasado mais. Feliz dia das mães. Eu vou pedir para todos aqui falarem feliz dia das mães. Feliz dia das mães. É isso aí. Aqui. Aqui? Quanto a gente tem? 100 reais. Já estou brincando aqui na loga, não. Bora, galera, filhão. Bora, senhora, senhora. Bora. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Novo dia, meus amigos. E vocês não vão acreditar com quem estou aqui. Vai se apresentar já, já, já. Mas hoje vamos conhecer as últimas coisas daqui. Porque eu fechei um negócio com o pessoal aí que vocês vão amar. Vão amar. Se eu sumir um pouquinho é porque estou gravando um conteúdo massa para vocês. Eu acho que esse spoiler já vai dar para saber onde é que é o lugar, né? Então comenta aí. Eu quero ver se você está atento mesmo. Comenta aí. Eu quero saber se você vai saber onde é que é esse lugar, né? Então acabamos não gravando muita coisa. Era mesmo o Dia das Mães para poder aproveitar com o pessoal e tal da Pegadas Itinerantes. Eu espero ver eles ainda hoje. Hoje estamos aqui na Casa de Artesanato. Para a gente ver todo tipo de artesanato que é feito aqui nesta cidade. Além disso, a gente vai atravessar a ponte para ir em um outro distrito lá daquele lado. A gente vai mostrar isso ainda aqui neste vídeo. Então fica aí ligadinho. Então pessoal, o lugar onde tem os artesanatos é este aqui. Vamos entrar aqui. Chama-se Na Natureza. Cadê o cara que eu quero apresentar a vocês? Um cara novo. Vocês nunca viram aqui no canal, não. É um cara novo. Que vai aparecer aí no canal para vocês. Estou procurando ele, não estou achando ele. Um cara novo. Vocês não conhecem. Olha aí. Achou, legal. Achou. Olha aí. Olá, muito boa tarde. Muito bom dia, muito boa noite. Depende da hora que você está assistindo este vídeo. Estou aqui. Prazer. Aparecer pela primeira vez aqui, né? A gente gravou um vídeo super bacana lá. Agradecer a ele por ter me levado a estes lugares maravilhosos, né? O pessoal amou bastante este lugar. Quem amou, aproveita para deixar aí no comentário. Amamos. E também quem seguiu o Nélio lá para acompanhar o dia a dia dele. O cara é raiz. Saiu mesmo lá. Vamos embora. E tem muitas coisas que ele faz. Um monte. Um monte. Cada dia ele te conta uma coisa. É o famoso multiuso, né? De tudo pouco. De tudo pouco. Hoje eu descobri que ele é professor de contabilidade. Teoria geral da contabilidade. Eu tenho pavor de professor de contabilidade. Eu estudei contabilidade. Olha aí. Estamos aí. Pegado, né? É. Não pode pegar. Tem que monetizar. Tem que gerar, né? Tem que gerar. As riquezas. Senão não paga as contas. Você falou uma coisa. Você falou que conhecimento tem, só falta. Conhecimento tem, só falta o dinheiro. Só falta o dinheiro. Então é isso, pessoal. Viemos aqui na casa da natureza. Vamos ver os artesanatos que temos por aqui. Oh, pessoal. Ele é nativo. Esse é o capim dourado. Esse é o capim dourado. Nativo daqui. Nativo aqui da região. Só tem aqui na nossa região. Esse artesanato, ele é feito. Você colhe uma época do ano, você vai colher o capim. E aí, isso é feito. Os artesãos fazem os artesanatos, né? Ele só tem em alguma época do ano, né? Isso, ele tem uma época do ano em que tem a colheita do capim dourado, que é numa região do Jalapão, lá no Mumbu, que é uma comunidade quilombola. É. Em que esse capim, ele é colhido e aí você tira a semente para que ele possa nascer e para os outros anos ser colhido novamente. Agora eu fiquei curioso. Eu ouvi sobre comunidade quilombola, não sei o que é. Eu vou perguntar para saber. Ah, bom. Comunidade quilombola é onde os negros que foram, que fugiram da escravidão, montaram-se um território para eles serem refugiados. Então, criou-se umas comunidades de negros que saíram da situação de escravidão e construíram o seu lugar de refúgio. Então, ali ficou as comunidades quilombolas. São povos tradicionais. Descendentes dos nossos irmãos africanos que foram escravizados e depois conseguiram com muita luta a sua liberdade. Ah, sim. Tá vendo aí? É incrível. E não, também é cultura, mas... Olha só. Esses são brincos também de capim dourado. E os artesãos vão construindo, né? Uhum. Então, pessoal, esses são brincos de capim dourado. Temos aqui uma pulseira de capim dourado. Muito lindo, pessoal. Essa casa só tem artesanato. E ela é muito grande. Vocês não têm noção. Olha aqui, uma cruz de capim dourado e colocaram uns negócios de ouro aqui do lado. É muito lindo isso aqui. Olha aí. Brincos, colares também de capim dourado. Olha aí. Uma mistura de palha com capim dourado. Palha de milho. Palha de milho? Palha de milho. Então, você pega a palha de milho seco e faz o artesanato. Oh, eu sou, pessoal. Palha de milho. Nunca imaginei. Ó, e fibra do Buriti, você tira ela, fica as fibrinhas e faz o chapéu. Aí, qual a fibra do Buriti, quase não sabe. Dá pra fazer isso aqui, ó. Que são os jogos americanos, essas mandalas de parede. Esse aqui também, de fuga americana. Palha de arroz. Essa aqui é arroz. Essa aqui é bambu. Bambu. As talhetinhas e faz. Pra fazer uma canasteira, né? Uma fruteira, uma bandeja. Uma bandeja, sim, é verdade. Tem vários modelos que eles fazem. Essa arte aqui é indígena. Os índios Carajás. Os índios Carajás. Oh, pessoal. Essa arte é indígena. Dos índios Carajás. Da ilha do Bananal. São daqui mesmo de Tocatins? É. Ah. Na região sul. Muito bem. Aqui, ó. Na divisa. E esses aqui também são eles que fazem. Que é a cerâmica Hitchocó. Então, eles fazem e vêm e revendem aqui. Isso, isso. Aqui, feito de palha de banana. Olha só que lindo. E aqui, nessa parede, ainda tem um monte de coisa. Trás peças e monta aqui na loja. Isso é montado aqui na loja? Isso. Ah. Eu monto, aquela moça ali monta. Oh, senhora também monta. É. Apim dourado com pedra natural. Não sou? Que lindo. Esse aqui é osso de Xambari. Osso de Xambari. Mas eles são sementes naturais, pedras. Sementes naturais, é? É. Porque esse aqui não tem, não tem metal, ó. Só madeira e... Só madeira. E peças naturais. Isso aí, ó. Olha só, olha só esses chapéus aqui. De praia. Coisa linda demais, gente. As escrituras aqui. Não é lindo isso? Olha. Esculturas maravilhosas, gente. Olha só. Bom, agora vou apresentar outra coisa que ele sabe fazer. Olha aí. Olha aí. Não é possível, hein, cara. Ah, agora só falta fazer aquela macete de arte, é. Aí fica pro último. Só pro pessoal ficar aí a espéu. Não pode mostrar tudo agora, não. Tem que ser devagar. Não, devagar. Passar. Passar. Aham. Olha só, pessoal. Aqui temos uma luminária. E bem aqui nessa mesa. Eles já estão fazendo aqui uma luminária. Nossa, tem uma reunião ali muito importante ali no fundo. É. Olha só. Essa é a luminária de parede, né? Pra colar na parede. A reunião... Só pessoal, entramos aqui numa parte onde tem muitos cestos. Também mesas artesanais. Olha só. Tem cadeiras. Coisa boa demais. Mas olha só os cestos luminárias lá em cima, ó. Olha só. Um monte. Aqui é casa de artesanato mesmo. Tem diferentes tipos, olha. Picô. E olha só essa arte aqui pra colocar na parede. E aí. E olha só o Quinelli aqui vai me presentear. Vai me presentear com um colar desse, né? Ah, que é feito de capim dourado. Olha só. Aqui, ó. Ele já escolheu aqui um curso fixo. Já vamos botar aí. Já vamos aqui, ó. Bora. Aí, já vamos sair protegido já aí pra ajudar. Suas proteção aí nas suas ambassas. Pronto. Prontinho. Aí o negão ficou até mais bonito, vai. Que é isso? Olha aí, ó. Parabéns, meu irmão. Deus a proteja aí. Continue guardando. Muito obrigado. Sua vida, pra sua caminhada. Você vai subir mais vezes aí pro nosso país. Vai encontrar mais pessoas que possam aí. E o nosso Senhor Jesus Cristo continue protegendo e guiando você nessa estrada. Amém. Amém? Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. É nóis. Olha só, pessoal. Tem um bolo aqui que é natural daqui. Que é alguém daqui que inventou. E a coisa passou de geração em geração. Que é esse bolo aqui da... Tia Naninha. Tia Naninha. Amor Perfeito é o bolo, né? Isso. É esse biscoitinho. Ele é da cidade Natividade. Fica mais ou menos 180 quilômetros daqui. Essa receita, ela é passada de geração pra geração. E esse é um bolo exclusivo daqui da região. Bolo exclusivo. É exclusivo do Tocantins, da cidade Natividade. Ó. É uma delícia. É uma delícia, viu? É uma delícia. Tá anotado, gente. Olha aí. Você tem que experimentar um desse, cara. Amor Perfeito. Boa que é bom mesmo. Excelente. Isso aqui. Isso aqui, Nego. Muito bom. Vou pegar uns 10, gente. Você já comeu doce Buriti? Não. Buriti. O Buriti é uma fruta natural do cerrado aqui em nosso estado de Tocantins. Você vai encontrar na Bira de Brejo. Ela tem uma frutinha e essa fruta você raspa ela. Aí você faz o doce. Vamos experimentar agora o doce de Buriti. Bom demais. Só tem coisa boa aqui, né? Aqui é só top, cara. Aqui é o calor. Aqui é tudo. Aqui é o melhor do planeta que você encontra aqui na nossa cidade. Tocantins, palmas, velho. Agora eu tô indeciso. Agora? Qual do dois? Não sei. É porque esse aqui é sequinho, né? É um pouco doce. E esse aqui tem um pouquinho a mistura do docinho com um pouco de centro, com meio azedinho. Porque a fruta em si ela é um pouquinho azedinha. Aprovado. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Só uma não dá não. Tem que ser duas. Aí. Bom demais esses negócios. Dois. Pessoal, esse é tradicional e esse é exclusivo. Tradicional e exclusivo. Aham. Chegou aqui tem que experimentar esses negócios. Só daí você vira Tocantinense. Não. Falta outra coisa. Passar no calor de setembro também. Aham. 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 No coração mesmo. O meu amigo Nélio aqui comprou. Aqui comigo. Com o colar. O lugar é esse aqui. Olha só. Na natureza. Só pesquisar aí na natureza. Que você já encontra esse lugar. Tem bancos. Tem tudo natural que você pode imaginar aqui. O lugar é bem gigantesco. Só demos uma passada aqui. Acabamos se enrolando. Foi muito. Porque o lugar é muito interessante mesmo. Então pessoal. Estamos nesse momento a caminho do distrito de Luzimangues. Mas deste ponto onde eu estou. Dá para ver toda a cidade de Palmas. O distrito de Luzimangues é outro distrito. Tem que atravessar essa ponte. Estamos nesse meio. No meio da ponte. Paramos aqui para poder te mostrar esse lugar maravilhoso. Essa visão maravilhosa de Palmas Tocantins. Um lugar para encostar aí e fazer aquela foto. Então. Bora ver. Olha só pessoal. Que não é à toa que paramos aqui. Olha só essa visão maravilhosa de Palmas. Olha isso. Olha isso aqui. No meio da ponte. E agora no zoom. Olha só os prédios lá. Ali é a praia. Onde eu fui gravar o primeiro vídeo. Naqueles prédios que vocês estavam a ver lá. Aqui acontece o Porto Sol. Muito lindo também. Então pessoal. Chegamos aqui no distrito de Luzimangues. Agora vamos ver a praia de Luzimangues. Simbora. Então essa é a famosa Luzimangues. Antes de você entrar na cidade de Palmas. Você passa por aqui. Bom pessoal. Vocês acreditam que o pessoal da Pegadas Itinerantes também estava aqui. E a gente nem viu eles. Na outra margem. Eu estava à procura deles para poder despedir deles aqui. Então vamos aproveitar aqui. Eles não vão acreditar nisso não. Porque a gente combinou que mais logo a gente ia se encontrar para poder fechar o vídeo. Então vamos aproveitar aqui mesmo. Chegando agora para ver os meninos lá. Meu. Hoje eles falaram que teriam muito trabalho de tatuagem. Vamos ver se eles estão lá. A moto está ali acoplada. A gente viu eles na cidade. Em direção aqui. Eu não sabia que eles vinham até aqui. Olha aí pessoal. Pegadas Itinerantes. Só no ar-condicionado os homens aqui gente. Meu. Que coisa boa. Eles já saíram aqui. Em breve eles vão sair aqui para podermos se despedir. Foi maravilhoso conhecer eles aqui. Já já eles saem. Chegamos. Já ganhamos aqui. Adesivos. Vou levar para Moçambique. Só vou colar para o meu motorhome. Falo de casa mesmo. Bom. Aqui com o pessoal de Pegadas Itinerantes. Aqui já viram que eu posso tirar a carteira para ser do FBI. Ser da... da policia civil. Comprimei. Ele saiu pesquisando ali. Olha. Comprimei. Mas também não dá para ver de longe. Está lá do outro lado do... Como é que eu já achei? Olha só. Estava lá. Estava lá. A oito quilômetros daqui. Como é que eu achei vocês por aqui? Estava lá do meio do fundo. Onde eu estava indo conhecer. É. É isso aí. Eu tenho que encontrar com esses dois de novo. De novo. Vai ter jeito. Mas é mesmo para ter uma despedida legal. Tinha que acontecer. Não foi à toa que encontramos você aqui. É verdade. Então, muito obrigado aí por vocês serem essas pessoas maravilhosas. Que continuam aí inspirando muitas, várias pessoas viajando. E vi a live aí, né? Do Rio Grande do Sul. Fizeram aí. Até ela tatuou um chimarrão. Ele também. Olha aí. Olha o chimarrão aqui tatuado. E eu fiz aqui embaixo. Gente, que loucura. É agora que querias ter força pele para tatuar também. Mas dá para tatuar, poxa. Não, não dá. Com que cor? Vermelha? Não. Com preto mesmo. Com preto? Preto no preto. Preto no preto. Vou testar. Vou testar. A gente ainda se encontra aí. Com certeza. Viajantes sempre se encontram. Viajantes sempre se encontram em algum canto. É isso aí. Foi um prazer. Prazer, viu? E a gente te agradeceu. Com carinho. Você é muito gente boa. Que isso. Vocês também são muito gente boa. Gente boa. Gente da paz. Que dão. Transmitem muita boa alegria. Né? Vou continuar acompanhando vocês aí. Nossa, com certeza. Vamos se encontrar de novo em algum canto. E aí, amigão. Obrigado, viu? Que isso, cara. Por essa amizade aí que a gente passou por esses dias e vai manter pra sempre, né? É isso. Com certeza. Nada de Instagram. Vou levar o número agora. Com certeza. Vou levar o WhatsApp agora. A gente vai se falando. Isso aí. De vez em quando manda uma mensagem. Onde você tá? Vai que nós se encontram. É verdade. Muito obrigado. Obrigado também por me inspirar agora. Ter uma ideia de ter um motorhome. Vai custar, vai demorar, mas um dia, um dia sai. Um dia sai. Um dia eu monto também pra viajar o mundo. Com certeza. É isso aí. Então, pessoal. Não esqueçam de acompanhar aí. Pegadas itinerantes. Vocês vão amar. Vão se apaixonar com esse casal aqui. Olha aí. Copia agora. Copia e cola. Pegadas itinerantes. E tirar um print, ó. Tirar um print. Ei! Tira um print e marca nós lá no Instagram. Marca eles também. Pegadas itinerantes no Instagram meu. Tá Nathaniel Guambe. Pegadas itinerantes Nathaniel Guambe. Marca a foto. Agora eu vou fazer a selfie. Pera aí. Marca nós. Cadê o cara aí? Sumiu, velho. O cara sumiu, foi na praia. Aê! Olha aqui no semáforo. O cara fazendo malabarismo, cara. Pessoal, viemos aqui na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. E adivinha quem é o secretário? Cara, tô... Aqui é embalo, mas ninguém me toca não, velho. A discriminação racial e o nosso papel enquanto governo, enquanto estruturação dessas políticas é fundamental nos dias atuais. Então, hoje, 13 de maio, é um dia de conscientização, um dia de reflexão e principalmente um dia de incentivar e efetivar as políticas públicas de promoção da igualdade racial. Então, pessoal, como disse aqui no fim, eu vou mostrar pra vocês outras funções que ele exerce. Eu não tava brincando. Ele é o secretário executivo, mas eu vou deixar ele falar qual é o papel dele aqui no secretariado. Olá, minha gente. Muito obrigado por esse espaço, Nathaniel. Eu desempenho aqui um trabalho importantíssimo, que é a aplicabilidade das políticas públicas de promoção da igualdade racial e da assistência social. Nosso papel aqui é no desenvolvimento humano, do fortalecimento das pessoas, das famílias e fazer com que o povo brasileiro sinta-se acolhido pelo governo. A nossa pauta aqui é exatamente fortalecer as famílias. Então, aqui é um pouquinho do meu trabalho. Estou como secretário executivo aqui na secretaria. Viemos desempenhando um papel fortíssimo no reconhecimento das pessoas negras, principalmente nossos irmãos africanos, tiveram para o nosso país, contribuindo com a nossa formação cultural, a nossa formação psicológica, a nossa formação tecnológica e, principalmente, na nossa identidade, no nosso caráter, na nossa formação política. Então, que é um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho da minha história. Olha só, parece outro homem. Cheguei a arrepiar. Cai fora, cara. É isso aí, pessoal. É muito bom o que a rede social e o YouTube transmitem para nós. Conhecer um monte de pessoas bacanas, um monte de pessoas. Acredito que a maioria das pessoas aí não tinham noção de quem ele era e tal, tipo, o que ele exercia na sociedade. Mas é isso, pessoal. Esse é o exemplo claro de que não importa o que você esteja a fazer, mantenha sempre as tuas raízes, a tua humildade. Então, esse cara é muito humilde. O verdadeiro sentido da humildade está com ele mesmo, pessoal. Então, eu vou deixar aí o Instagram dele para vocês acompanharem a ele e darem para mim, por favor. Vão lá dizer para mim aí, gratidão por ele me levar para esses lugares para conhecer Palmas Tocantins. Então, vão agradecer por mim lá no Insta dele. O Insta dele está aí na descrição. Muito obrigado, irmão. É isso aí. Estamos juntos. Estamos juntos. Agora você procurou uma terra para mim. Nataniel, a minha alegria de poder conhecê-lo pessoalmente. Eu e a minha esposa, a gente acompanha há muito tempo o seu canal. A gente sabe a humanidade que você tem no coração, essa alegria que você transmite. É impossível te conhecer e não sentir essa parte humana tão gigantesca, tão grandiosa que você passa. Então, assim, te conhecer para mim foi uma alegria muito grande e desejo que Deus continue abençoando os seus passos, a sua jornada. Que tudo que você tocar, meu irmão, seja próximo, seja abençoado, seja multiplicado. E deixa aí um abraço do Negão aqui para onde você for e vamos juntos. Estamos juntos e misturados é nóis. É nóis. Chega aqui, chega aqui. Sai daí, cara. Eu quero esse daqui. Não é aquele que estava naquela cadeira, não, gente. É isso aí. Estamos juntos, pessoal. Então, eu vou aproveitar e encerrar esse vídeo. Esse vídeo termina por aqui. O próximo será maravilhoso. A gente se vê no próximo vídeo e... Estamos juntos. Estamos juntos. Vamos lá.